Pra homenagem a essa profissão, eu lembrei até de um amigo meu lá do Nordeste que veio pra capital, né, trabalhar na capital, e o primeiro emprego que deram a ele foi de gari, né, arrumou emprego de gari, e hoje em dia você tem que fazer concurso pra ser gari, você sabia disso, né? É difícil, inclusive. Então ele fez concurso, passou, e nordestino, interior, lá no sítio, da roça, sendo gari. No primeiro dia do trabalho dele, ele vai com um colega dele, com aquele carrinho empurrando, na frente de um motel, pega uma sacola do motel, quando vai botando a sacola, se rasga, caem aquelas camisinhas do motel. Ele pegou aquelas camisinhas e disse, que diacho é isso, macho? Nunca vi isso na minha vida. E esticava assim, o outro disse, rapaz, isso aqui são preservativos, são camisinhas, nós usamos isso aqui pra fazer amor. Na sua terra não se faz amor, não? Lá nós faz, agora de arrancar o couro, assim não. Por isso que...